Agora, ô, Sassá, vamos supor, tá? Vou jogar uma questão ali no ar. Flavinho... Vamos supor que eu te falo assim, que eu resolvi pedir demissão, e aí? Eu falo que você tá maluca, né? Que pobre não pede demissão, pobre passa por recessão. E emprego a gente não tá esbarrando em cada esquina, não, hein, Marisa? Mas é verdade, coisinha! Eu vou trabalhar de secretária do lar com a minha ex-patroa, eu vou ganhar uma, duas, três vezes mais! Saiba que secretária do lar é faxineira. E daí? E daí? Tá querendo me gongar, ô, coisinha? Eu vou continuar sendo faxineira, mas eu vou ganhar três vezes mais! E eu vou ganhar mais três vezes mais trabalho, né? Nossa, Sassá! Era pra ficar feliz, que grosso, hein? É, aceito, com ressalvas, tá bom? Eu estou feliz, tá? Eu estou feliz! Eu não estou demonstrando por fora, mas por dentro eu estou. Ah, Marisa, como é que eu vou ficar sem você, Marisa? Para com isso! Cadê a minha meninona, Bia? Cadê aquela fortaleza que tem dentro de você? Cadê? O Vinicius hoje não veio, ele tá de folga. Que fortaleza! Marisinha, eu ia te falar. Você falou com a Kátia do RH? Não, porque ela sai de licença hoje, hein? Claro, né, coisinha? Eu acho que eu tô de bobeira? Falei com ela desde ontem. Agora mesmo eu só tô esperando o doutor Gil chegar pra eu contar a história por aí e meter meu pé. É, mas por enquanto você ainda tá aqui, né, Marisa? Podia estar trabalhando, né? Porque hoje o sol brilha pra você e pra mim ele tá rendendo uma marquinha na laje, mas tudo certo. Nossa, mas tá numa inversa, né? Olha aqui, coisinha. Hoje eu só vim aqui pra me despedir, não vou fazer nada, não. Eu só vim de uniforme porque era a única coisa passada que eu tinha. Oi, Flá. Oi, meu amor. Solange, olha só, acabou a vaselina no almoxarifado. É, Clóvis. E você, tá sabendo a novidade? Hum, que novidade? Saiu o pagamento, é? Saiu. Ele saiu, a gente tá procurando, tá com uma faixa do procura esse bicho. Ah, não foi isso não, Clóvis. Sabe o que aconteceu? A Marisinha vai sair do hospital. O quê? Eita, Cló. Ô, Cló. Cló, é verdade, Cló. Eu vou trabalhar com uma ex-patuaminha. Eu vou... Cló? Ele não tá bem, não, gente. Não faz isso comigo, não, minha flor. Cló. Eu tô sem chão, desnortei em geral. Olha só. Eu tô me sentindo mais abandonado que obra do governo. Ai, não fala de obra do governo, não. Sabia que eu tava ali numa... Ai, desculpa, colega, na cara dela que eu botei o pó. Olha aqui. Eu trabalhei numa obra de governo. Nossa, mãe. Gente, um pedreiro, na época, que era o Zé. Nossa, ele batia uma laje. O meu apelido virou lá, Jotinha de Caxias. Ai, eu tô sentindo dor. Foda-se. É a minha dor. Entendeu? Tá doendo demais. Você não tem sensibilidade, porra. Olha, eu vou te falar. Eu não pensei que esse homem fosse sentir tanto, Cló. Ô, Cló. Isso é muito dor. Ô, Sassá. 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 Ai, eu tô sentindo dor. Eu tô sentindo dor. Não faz cogumole, tá? Porque tem trabalho pra você é dar com o pau. Você sabe me fazer trabalhar com vontade, né, bicho? Sassá. Gente, o que aconteceu com o Clóvis? A Mona vai partir. É verdade, cozinha. Vou trabalhar com uma ex-patua minha. Vou ser secretária do lar. Secretária do lar é faxineira, amor. É, ô, Sassá. Eu vou ser, sim, empregada. Mas eu vou ganhar muito mais, Camigo Gang. O que é isso, Marisinha? É que você ganha muito mais, amor. Muito mais trabalho, que tá cheio de lixo lá na enfermaria. Dá pra rir? Alguém tem um balão de oxigênio aí? Porque eu tô sem ar. De tanto que eu ri da piada Cristina dela. Ah, se enxerga. Olha aqui, quer que cate o lixo? Vai lá e cate o lixo. Agora é contigo o lixo. Não é o pichil, não. É o Sassá, tá bom? Não vou catar lixo nenhum, não. Se o soldado tá no quartelo e quer trabalho. Tá bom, amor? Eu já trabalhei na Vila Militar, eu sei como é que é. Tá? Que enquanto o soldado tava marchando, o soldado tava catando na cabeça do papel. Olha aqui, tem outra coisa. Eu já falei que hoje eu não faço nada. Só vim aqui e me despedir. Mandava um áudio por WhatsApp. Não precisava parecer de corpo físico. Olha só, gente. Quando acabar aí o passo ou repasso de vocês, vê se alguém passa lá pra enfermaria pra tirar o lixo, tá? Beijo nas crianças. Dou beijo, sim. Mas eles preferem um brinquedo, um arroz com feijão. Entosada. Ainda bem que eu já tô saindo do hospital. Tá saindo. Falou muito bem, dona Marisa. Se você está saindo, você vai pegar no teu posto, tá bom? Olha aqui! Desse posto eu não sou mais cientista não, tá, ô coisinha? Sassá, não discute. Se der ruim, vai dar ruim pra você, hein? Já deu ruim pra mim, né? Já deu ruim. Agora eu vou trabalhar muito. Porque eu vou comprar sabe o quê? Paciência. É p... Ó!